Se contempla o céu Eu vejo o Senhor, em tudo eu vejo Deus, o nosso Criador Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Na face dos irmãos, transbordo o amor de Deus No círculo de oração, também eu vejo Deus Nos crentes fervorosos, eu vejo o Senhor Em tudo eu vejo Deus, o nosso pastor Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Dentro desta igreja está o nosso Deus Não converse irmãos, Deus não se agrada não Dê oportunidades, Deus quer te falar Abre o teu coração, abre o teu coração Abre o teu coração, Ele vai te abençoar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no céu Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no céu Nas horas de aflições, Deus contigo está Nas enfermidades, Deus vai te curar Nas tribulações, com Deus tu vencerás Em tudo eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no céu Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra e em todo lugar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar Tudo isso me faz pensar Esta paisagem está perto Sua mão de Deus pode ficar Eu vejo Deus no céu Eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra E em todo lugar Eu vejo Deus no céu Eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra E em todo lugar Eu vejo Deus no céu Eu vejo Deus no mar Eu vejo Deus na terra E em todo lugar